Bom gente, meu nome é João, eu tenho um programa de televisão aqui em Cabo Frio, João na TV E aí tá toda a pergunta que todo mundo quer fazer Qual é Cabo Frio que eu quero? Bom, eu quero um Cabo Frio sem corrupção Eu quero um Cabo Frio com muita saúde, com uma educação muito bacana E com moradia decente com Cabo Frio Cabo Frio merece essas praias lindas Enfim, essa Cabo Frio que eu quero